Pois é, seguimos com mais informações, agora 8h18min, afinal pilotos de avião e também comissários de bordo fazem uma greve nesta segunda-feira que começou às 6h da manhã e vai até às 8h, agora 8h18min, vamos ver qual é a situação com o repórter João Vitor Rocha, que está acompanhando todos os desdobramentos no aeroporto de Congonhas, e ele vai trazer novidades a respeito, porque há informações preliminares de que representantes do sindicato teriam ido até o aeroporto, João, que informação você pode confirmar para a gente? Bem-vindo de volta. Exatamente isso, Caniato, acabou agora há pouco, essa greve começou às 6h da manhã, a expectativa era que fosse 2h e pontualmente às 8h da manhã, os comissários de bordo, os pilotos, deixaram aqui o saguão, e onde eles estavam no aeroporto de Congonhas, bem no hall de entrada, a informação que a gente tem preliminar, acompanhando o painel de voos, de partidas aqui do aeroporto, é que em torno de 14 ou 15 voos tiveram atraso ao longo do dia de hoje, ao longo desta manhã, nas primeiras horas desta manhã de segunda-feira. A gente vai conversar com o presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautos, o Henrique Racklander, para falar sobre essa manifestação, essa greve. Presidente, você acha que a greve foi bem-sucedida esse primeiro dia e tem expectativa de continuar ao longo dos próximos dias? Bom dia, João. Sim, ela foi muito bem-sucedida, nós tivemos diversos tripulantes aqui em Congonhas, tivemos atrasos em algumas operações, conforme nós tínhamos noticiado, esse vai ser o normal até que se haja uma nova negociação. A gente sabe que houve uma negociação ao longo das últimas semanas, teve uma votação no dia de ontem ou sábado, que foi recusada a última proposta que foi feita. Exatamente o que vocês desejam para encerrar essa greve, para fazer esse acordo com as companhias? Nós passamos aí dois meses e meio em negociação com as empresas, em mesa nós tivemos duas propostas que foram recusadas, como você mesmo anunciou aí. Nós tivemos agora no final de semana uma proposta que foi mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho e que também foi reprovada pela categoria, porque não atende as necessidades dos tripulantes. Sejam elas na parte econômica, que se espera uma recomposição inflacionária, afinal de contas a categoria vem perdendo nos últimos três anos e minimamente teve seu salário recomposto. O que o passageiro tem acompanhado é os preços das passagens extremamente altos, o querosene sendo subsidiado pelo governo e nenhum repasse sendo feito pelas empresas. Além disso, nós temos um caráter social. Os tripulantes vivem através de escalas de voo e horários de folga e esses não são nem definidos nas escalas atualmente. Quando são definidos, eles têm as suas escalas alteradas e isso prejudica muito a operação. Ninguém quer ter um tripulante cansado, mal remunerado, pilotando ou comissariando um voo seu. Ao longo dessa semana haverá outras paralisações? Existe alguma expectativa de aumentar o número de aeroportos? Porque foram em Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza. Tem alguma expectativa desse número de aeroportos aumentar onde vai estar sendo realizadas essas greves? A Assembleia que deliberou sobre o modelo de greve, aconteceu na última quinta-feira e manteve esses nove aeroportos. Não vai haver um aumento do número deles, mas sim, possivelmente, mais voos vão acabar atrasando. Perfeito, Caniato. A gente agradece muito o presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautos. Então, a expectativa amanhã, novamente, para quem estiver nesses aeroportos que nós citamos ao longo da nossa programação, teremos mais uma paralisação, novamente, por duas horas, das seis horas da manhã até as oito horas da noite, até as oito horas da manhã, perdão. A recomendação que fica é entrar em contato com a companhia aérea para saber se existe alguma previsão de atraso ou não, se vai estar tudo nos conformes em relação ao seu voo, Caniato. Pois é, isso é importante. A greve dos aeronautas em destaque com o João Vitor Rocha. Daqui a pouco, muito mais informações. A gente segue o nosso giro de repórteres, porque no Rio de Janeiro, também, mesma situação. Vamos conversar ao vivo com o Rodrigo Viga, que está no aeroporto Santos Dumont, também muito movimentado no Rio de Janeiro. Viga, qual é a situação por aí? Bem-vindo. Bom dia. Tudo bem, Daniel. Bom dia para você, para o nosso ouvinte e espectador e internauta da Jovem Pan. Está vendo essa filhinha aqui atrás de mim? Deixa eu até chegar um pouquinho para cá. Ou um pouquinho para cá, para que vocês possam acompanhar melhor. Essa fila são pessoas que tiveram o voo cancelado agora pela manhã, por conta dessa mobilização, por conta dessa greve, que durou apenas duas horas, mas foi o suficiente para gerar problemas, gerar transtornos e dor de cabeça aqui no aeroporto central do Rio de Janeiro, com o aeroporto Santos Dumont. O fato, Daniel, ouvinte e espectadores e internautas da Jovem Pan, é que essa dor de cabeça ainda não terminou. Embora a mobilização tenha durado duas horas, não só aqui, mas em outros aeroportos brasileiros também, os transtornos, eu continuo. Essa fila aqui, ela é bem sintomática, ela simboliza bem o que está acontecendo neste momento e o que vem pela frente, porque as companhias aéreas agora estão tendo que manobrar, estão tendo que manejar a sua grade, oferecendo novos voos. Agora há pouco, inclusive, conversei com o pessoal que ia para São Paulo, está com uma reunião programada para acontecer agora à tarde. No entanto, a oferta apresentada inicialmente pela companhia aérea era de um voo para as 15 horas, às 3 horas da tarde, com o destino inicialmente a virar cofre, para depois pegar um táxi ou pegar um ônibus também, custeado pela empresa, para chegar na capital de São Paulo. E a preocupação dos passageiros aqui no Rio de Janeiro, eu acho que é uma preocupação em quase todo o Brasil, é que esse movimento, ele não finda, não finaliza nesta segunda-feira. A perspectiva é que durante a semana, caso não haja um acordo entre as partes, todo o santo dia, de 6 horas da manhã a 8 horas da manhã, haverá essa mobilização em grandes e importantes aeroportos de Brasília. É importante lembrar que esse é um período de altíssima demanda, de pico de demanda, porque estamos na semana que antecede o Natal aqui. Muito problema, dor de cabeça, não foi feita ainda uma contabilidade final, mas neste momento nós temos pelo menos três voos cancelados, é o que mostram os painéis aqui do aeroporto do Santos Dumont. Mais cedo também houve voos cancelados, enfim, é uma segunda-feira que começa com essa dor de cabeça, eu diria, aérea, embora em terra, viu, Daniel? Pois é, sem dúvida, situação delicada, muitas pessoas viajando nesse mês de dezembro, tem as festas também, as férias das crianças, enfim, a gente vai seguir em contato com o Rodrigo Viga, daqui a pouco muito mais notícias e informações, claro, dos assuntos aqui do Brasil e também girando os nossos repórteres na Europa e também nos Estados Unidos.